E já chegámos ao nosso apartamento, mostra-lhe o que roubaste Kevin, que que estava aí Kevin? Eram uns chocolatinhos? Não, marido! Então temos aqui, nesta casa temos aqui a linha, e esta casa aqui, tem as regras. O que é que temos aqui debaixo? O roupeiro com mais mantas. Temos aqui vários, aí temos os líquidos e tudo. Coisa de cuidados da pele. É pá, isto é de tudo sem fumar. Temos aqui um bocado, Kevin fica na cama maior. Já fica na cama mais pequena. Temos aqui um figurífico para jogar. Televisão, aqui uns EVDs, uns livros para ler, para fazer o café. Temos aqui uns complementos aqui. Umas papas de aveia, umas barrinhas, biscoitos, uns rapsadinhos, tofu e chá. Não podia faltar o chá, nem? E eu vou dormir ali, daqui a lá. Como estão a ver, eu estou descalço. As regras aqui têm que ser sem sapatos. Temos ali, Big Ben. Não, não deixo os gatos seguirem para as camas. E aqui deste lado, temos a rua. Estou a ver ali a rua. Isto é a vista nosso que temos. Ok? Então vamos lá ver as coisas. Temos mais antes. E temos aqui a cama. E agora vamos mostrar as coisas da... E vamos nos preparar. Um cargador. E temos outro. Está ali mais daqui a lado. E o Kevin estava a esconder uns tic tacs. Que para mim temos sempre um álito fresco. Tic tac mente. Assim aqui é. E não esquecer. Sweet dreams. Doces. Doces sonhos. E a nossa casa é aquela que está ali. Temos aqui as luzinhas. É fácil de descobrir qual é a nossa. Que esta tem aqui. Coisinha. Azul. Vamos comer as nossas papinhas. Este gato aqui. Temos aqui a nossa. Papas de veia. Só com uma mão é complicado. As papinhas de veia. E é do Lidl estas. O Lidl. O Lidl. Temos aqui. Um pacote. Bagas. Tem aqui dizer. Mixed Berries. Bagas mistura de bagas. Está a ser uma seta ali. O que é? Todo Aos. DoUS. TemAw-e. Espero que vocês façam não. Não tenho medo. É um pacote. Mais coisa que se ensina vai pulher. O Lidl. e não usar esta é o leitinho está aqui vai ser ótimo e tem mais leite o leite o que é isto o que é para fazer o leite sedado? o que é para fazer com água? estas coisinhas são para fazer com água? o que é para fazer com água? com a ver a nossa porridge tem mais aqui já não são porritch esta é presta um bocado presta um bocado seco o que é? o que é? o que é? pam pam acho um gostoso a pega lá os biscoitos com o biscoito de cafezinho temos este fibra e este biscoito O que é o mundo é a bochazinha dele, em casa é feito com café. Cuidado muito aqui também, aqui está as abuinhas para nós. Vamos a bora. Crazy! Um das coisinhas de adoçante. Vamos lá meter aqui o adoçante. Vé aqui as coisas. Já tem que ir. Vamos ouvir o estalheiro. Vamos lá. É que temos que fazer a nossa tic tac. Vai sair. Tá. 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos cá para cima. Eu não sei que vinhas vender bolinhos. Por favor, vai para trás. Estão a ver? Não tem problema. Feche o portão. Vamos lá. Twilight House. House, a casa da dimensão, né? Twilight Zona. Vamos lá. Vamos aqui a chefe. No bolso. Está a ver aqui um barro simpático. Bom, e agora vamos para... Ai Deus, está aqui o sapato. Vamos fazer mais um Market Hunt. Vamos à caça de mercados. Então estamos no mercado e nós adoramos. Estou cá, men. Está aqui, men. Está aqui, men. Está aqui, dormiste? Está aqui, dormiste? Veja. Está aqui, dormiste? Ok. Já está bom. Estou a dormir bem. Londres do Norte. Imobiliário. Está um bocadinho de fresco. Deixar-te o Brasil. Brasil! Aqui diz ali. Isto é a propriedade privada. Sem jogo, bolas. Só reciclagem. Acho que o pessoal aqui gosta muito de regras. Bloco elétrico. Temos dois carregadores de carros elétricos. E vamos nós para ali. Olha. Isto deve ir para Portugal. Onde é que é a direção? E pronto. Mais um dia. Mais umas aventuras. Saímos do apartamento. O quarto. São dois quartos da senhora. Não sei se fica a volta de 100 euros cada quarto. Jogo eu. Mas aquela ali é um bocado. A mulherzinha. Está sempre doente. Nunca achámos a ver mulher. Foi o filho que foi atender a gente. Mas também não foi muito conversas. Não sequer disse nada especial. Isto está aqui. Está aqui. Está aqui. Pronto. Aquilo está cheio de regras. Temos aqui o canito. Um perro. O autoculismo. Carrega-se. Dito. Um fiozinho d'água. Um copozinho d'água. É quase a mesma quantidade que a água que ele deita. A senhora. O Kevin ontem. Estava a dizer para não se limpar as toalhas. O Kevin mesmo. Cuidadosamente. Foi se limpar uma toalha da mulher. A mulher detectou lá o que ele conhecia. Deve ter sido mexida a toalha. Deve estar marcada lá com o risco na parede. Ou niveladas as toalhazinhas. Que é para saber. É o que é. Este o bairro. Que nós ficamos. Aqui a Londres. Mais uns mercadozinhos agora. Vamos a isso. É quase tudo derrubado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a roupa deles? Isto é tudo deles, não é? Não usar. Os materiais deles. Reparem só nesta descarga. Economia. Deixar tudo limpinho. Isto aqui é, carrega-se no botão, ao carregar neste botão, mas a correr água. Está da Serra de Nevado, por Londres, para o Gibraltar. Aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas. Havia um navio que foi para o mar. O nome do navio era Bula de Chá. O vento soprava, a proa rompia. No mar ninguém nos via. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar. O capitão então gritou, não há como fracassar. O baleeiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim. Depois da caça acabar, voltaremos a remar. Tchau, tchau, tchau.